E aí, Mike? Bora lá, Skywars? Tô aqui no parkour, velho. E aí, mano? Vamos lá, vai lá, velho. Vai lá que eu tô olhando. 18 segundos, velho. 18 segundos, velho. É a primeira vez que eu chego aqui, gente. Olha lá. Vai lá, mano. Vai lá pro verdinho, velho. Não! Porra, Alan, você vacilou agora, hein, velho? Você vacilou agora, hein, rapaz? Eu confesso que eu vacilei, velho. Me perdoa. Bora, vamos lá, vamos lá. Espada de diamante, velho, é nóis, hein? É nóis. Será que é nóis, velho? Será que é nóis, velho? Não vamos pro meio, velho? Vamos sim. Tá, peraí, deixa eu ver. E uma dica, velho. Quando você estiver tretando com o cara, me falaram pra apertar, tipo, os dois cliques juntos, tá ligado? Quer uma espada de diamante pra você, velho? Pega aqui esse diamante. Não, 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 não. Pega a madeira, pega a madeira. Ah, você pegou outra? Eu já peguei outra. Eu tenho picareta agora, velho. Nossa, esse Mike tá muito chitão, né, gente? Que isso? É rápido, velho. O Alan, você tem flecha, velho? Olha o cara lá, velho. Onde, onde, onde? Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Ah, eu não vou conseguir derrubar ele, velho. Por quê? Minha flecha não quebra... Ah, é verdade. Ela não dá... Ela não dá knockback e não quebra pedra. Tá, eu vou fazer mais flecha aqui, galera. Boa. Vou fazer um arquinho pra mim, né, velho? Um arquinho singelo? Singelo, velho. Ó, o malucão tá indo aqui. Ele tá indo? Mas dá cobertura pra ele, velho. Ô, consegui bastante flecha, hein? Boa. Será que o cara vai lá, velho? Tem mais alguém indo? Tô olhando, velho. Tô olhando. Dá cobertura pra ele, velho. Sim. Tem massa dourada, velho? Não tem. Pega. Nossa, você quase suicidou ela, velho. Não foi, velho. Não foi. Se bem que lá no meio não tem nada, né, velho? Aqui é bizuí para as outras ilhas. Você não quer ir para aquela outra ilha lá, não, velho? Ah, é ruim? É ruim ficar ali, né, velho? Pô, esse cara tá demorando demais, velho. Que isso? A gente não tem espaço pra batalhar ali, velho. Esse cara demora demais pra construir, velho. Ele é iniciante, velho. Deixa ele. Coitado. Parecia nós alguns dias atrás, velho. É verdade. Pô, também eu vou tomar a frente desse cara, velho. Ele tá tudo com medo, velho. Vamos, rapazinho. Se me derrubarem daqui, eu vou ficar muito bravo, gente. Tô olhando, tô olhando. Vai de boa. Vai, cara. Como olhou, velho? Mandaram um olho pro meio, hein, velho. Ah, lá, velho. O que você fez, velho? Consegui me salvar, consegui. Haha, falou, hein. Porra. Cuidado, mano. Cuidado. Oi, tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Mata, velho. Aí. Boa, velho. Recupera aí com a maçã, velho. Comi. Caraca, velho. Essa foi a época em quem você me salvou, velho. Olha, deu minha vida a você, hein. Loucura. É, calma, calma. Você tem mais uma maçã pra me dar, velho? Tenho, tenho, tenho aqui, ó. Joga na hands aí. Deixa eu ver. Eu tenho mais três diamantes, velho. Só que não dá pra fazer nada, né? Por enquanto, não. Cara, eu me salvo. Olha os caras vindo aqui, Mike. Chega aí, chega aí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Boa. Boa, velho. Isso, velho. Ai, caiu. Ai, ele tá na água, ele tá na água, velho. Tá na água? Vamos lá, velho. Opa. É só parar a água, velho. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Sai. Dá cobertura. Mas tem um cara ali em cima também, hein, velho. Sério? Aham. Vai indo. Ai, ele tá quase, velho. Você consegue derrubar ele com flecha? Deixa eu ver. Acho que não, velho. Ai, caiu. Caiu mais um pouco. Ali não quebra, né? Ele tá... Vai, velho. Ele jogou o olho, velho. Jogou. Aí. Caiu. Aí não vai cair, velho. Viu? Será que eu faço um caminho pra lá, velho? Faz, velho. Faz, faz, faz. Dá cobertura. Vai, velho. Corre, velho. Corre, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai, velho, velho. Tá pra água, tá pra água, tá pra água. Uhul. Falou. Vou matar esse aqui, velho. Vamos. Nossa, toma. Derrubei. Isso. Boa, velho. Tem nada, tem nada. Ô, Mike, faz uma bota pra você ir. Ô, cara ali, velho. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. TNT arrombado. TNT. Eu não tenho mais flechas. Você consegue fazer um parkour louco aí, velho? Dá cobertura, velho. Calma, TNT, Mike. Calma. O que eu vou fazer, velho? Eu vou fazer, relaxa. Eles têm água aqui atrás. TNT, TNT. Você matou. Não, eu mesmo. Não acredito, velho, que eu caí. Eu consegui pegar ele. De boa, velho, de boa. Matou? Matei, matei, matei. Boa. Calma aí que tem muita gente, hein, velho. Ah, tem um cara aqui. Ah, é do nosso time, velho. Nossa, que... Nossa, eu vim com... Que desespero, velho. Bom, a gente começou bem, velho. Então, vamos lá. Começou muito bem. Cadê os outros? Cadê os outros? Vamos ver um pãozinho aqui. Deixa eu tentar achar os caras aqui, velho. Ei, eu saí, velho. Mas é um vacilo, mano. Poxa. Porra, podia ajudar a galera, gente. Como assim? Se não seja igual a questão, hein, Mike. Por que o cara pulou aqui, velho? Os caras estão escondidos, hein, velho. O negócio é vocês irem atrás dele, hein. Sim, eu vou tentar. Enquanto isso, vou ver o que o Merchant tem aqui, né, velho. Ih, rá. Quanto que você tem de crédito, hein? 795. Putz. O ideal agora seria comprar outro olho, né? Sim. Só que é 2 mil, velho. Olho não, né? Um Enderpeer. Mais um Enderpeer. Ah, o cara tá lá camperando, velho. Sai fora. Porque com dois olhos, velho, a gente pode ir no começo e depois, se precisar, né? Se salvar, alguma coisa assim. Sim, é verdade. Beleza. Porra, você foi o bichão ali que conseguiu se salvar com o olho, hein, velho. Nossa, fui muito ninja, velho. Que isso. Eu não tinha mais olho, velho. O cara tava no desespero ali, velho. Tava no desespero. Sim, é verdade. Boa. Gente. Vacilão, peguei tua flecha. Sério? Ô, botinha. Aí sim. Tão as paradas aqui pra fazer flecha, velho. Boa. Os caras tão camperando isso mesmo? Sim. Mas que no bão, velho. Os caras são vacilos, né, velho. É, ficar camperandinho, gente. Como assim? Deixa eles, velho. Eu vou fazer aqui uma crafting table, ó. Ah, é que você não tá vendo, né? Esqueci. Eu não tô vendo. Sou vacilo, velho. Errei ali a parada. É igual eu, aquele dia. Eu vou derrubar aquele cara de surpresa, velho. Já entrei no Skywire normal aqui, velho. Só pra dar uma zoada, velho. E não é que veio... Cara, gente. Veio bom aqui as coisas? Não é que veio bom, velho. Vai se esconder agora, né, champs? Se eu tivesse um... Ai, quebra. Ai, acabou a flecha, velho. Que ódio. Nossa senhora, que ódio, velho. Pior que aqui o risco de eu cair é grande, velho. Ali nem baú não tem mais. Ah, deixa eu... O cara tá de sacanagem, velho. Uuuuh. Tem um cara ali, será? Deixa eu pegar minha maçã. Ih, cara. Beleza? Ah, aconteceu. Eu vou fazer uma flecha, velho. Tô bem de boa aqui. Faz aí. Como é que tá as coisinhas? Alguém caiu. Eu acho que foi o cara do meu time. Será, velho? Será que ele foi tão vacilo assim, velho? Deixa eu ver. É, tá aí eu e mais três só. Um vermelho e um verde. Pior que daqui eu não vou chegar lá nunca, velho. Ah, me derrubaram. Não, velho. Sério? Sério. Bom, deixa eu ir no kamikaze aqui então, né, velho? Já que você morreu. Na verdade eu deixei, né, gente? Por mais que eu poderia jogar aqui com a gente. Alguém aí sem crédito. Isso tá valendo. Ih, maluco. Cai, 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 cai. Aê! Matei o vacilo, rapaz. Você ganhou crédito, velho? Ganhei. Matei mais olho aqui, ó. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Aproveitar que o Alan já morreu lá. Eita, pô. O cara voou ali, hein? O cara voou ali, velho. Deixa eu ver se eu posso comprar alguma coisa no merchan. Agora é minha vez, hein, velho. Kit Creeper. Flint Steel. Tá, não posso comprar esse. Ah, vou deixar pra comprar mais um olho depois. Ah, quase derrubei, velho. Ô, vacilo? Chega mais. Não, Mike. Você acha disso aí? Eu quero dar uma... Aê, matei mais um, velho. Deixa eu ganhar meus créditos, velho. Eu posso usar só mais um aqui, ó. Fui. Não, aqui a sua sala tá cheia. Aê, caralho. Nossa, velho. Tô mitando aqui, rapaz. Ó. Caraca, como eu tô matando, gente. E agora? Tem mais dois vivos, mano. Beleza, velho. Só que eu comecei a se dar. O que que é? Você se doe? Sim. Tava matando... De geral, velho. Beleza, vamos aí, ó. Qual sala? Vamos na 2-3-3, né? Direita? Direita? 2-3-3. 2-3-3. Ih, entrou em jogo, não. Já foi, já foi. Pô, entrou com 6, né? Tem na... 209. No meio. Mas onde que é? No reto? 19? Boa! Entrei. Time. Amarelo, amarelo. Amarelo, foi. Boa! Não dá nem tempo de fazer parkour, gente. Só porque ia subir, ó. Não dá tempo, não dá tempo, hein, aqui. O troço é frenético, velho. Nossa, eu nasci perdendo vida, por quê? Acho que tava pulando, né? Nossa, para, né, velho? Para, né, jogou, louco. Nossa, tô apertando I pra abrir o inventário, velho. Olha o cara, gente. Tá chegando aqui jogando arco, surf, barco. Tá, deixa eu ver aqui. Bem isso. Eu também, velho. Pior que eu tava apertando também. Aqui. Beleza. Flash. Ah, não tem o arco, velho. Eu vou ali na frente. Cadê os vacilas, velho? Os caras já tão criando, velho. Não vai dar tempo. O que esse cara tá fazendo, velho? Onde você tá, velho? O que é isso? Tô aqui, velho. Ah, os caras já tão pro meio lá, velho. Deixa eu ver. Ah, eu vou tentar ir pro meio, velho. Com o quê? Sozinho? Com o olho? Não. Tô fazendo o caminho aqui, velho. Sai. Aí, aí. Ah, não acredito. Cuidado, velho. Cuidado. Ui. Ah, o malandro tá ali, é? Deixa ele. Tá. Vou quebrar o chão dele, ó. Quebra, velho. Quebra, velho. Quebra que eu vou ajudar vocês. Volta aqui agora. Caiu. Se suicidou. Boa. Errou. Boa, velho. A galera ali, ó. Não, não, não. Ah, fui atrasado demais, gente. Nossa, que vacilo, velho. Vamos lá, velho. Eu vou subir lá em cima, hein. Bora. Tem uns caras lá em cima, hein, velho. Subi. Ui, cara. Ó as treta aqui em cima, velho. Me ajuda. Ah. Matei. Nossa, o cara dropou muita coisa, velho. Boa. Tô subindo, velho. Tô subindo. Calça diamante, petróleo diamante, bota diamante. Vou ficar fio diamante. Eu quero... Não, eu joguei a bota lá embaixo, velho. Ó o cara aqui, ó o cara de vermelho aqui, velho. Os beijos tão vindo, velho. Tão vindo. Ah. Vou matar ele, velho. Esse aqui, se eu perder pra esse, velho, de quem que eu ganho, né? Desce, velho, desce. Ó o cara aqui, velho. De vermelho aqui. Matei. Atrás de você. Ui. Vai. Morre. Boa. Nossa, velho. Caraca. Tampa um pouco aí, velho. Tampa um pouco aí as paradas aí. Vou tampar, vou tampar, vou tampar. Deixa eu ver aqui. Onde que os caras estão? Ah, os caras tão tretando aqui entre eles, velho. Sério? É. Ué? É, o azul caiu. WTF? Como ele voltou? Quebra, velho. Aí. Caraca, velho. Calma aí. Deixa eu colocar os itens. Sério? Louco, mano. Pô, tem um cara parado aqui, velho. Sério mesmo? Pô, morri de bobeira nessa, hein? Que vacilo. Não tem espada, velho. Uma espada boa. Você morreu? Eu morri. Morreu, né? Aham, já vi. Ah, velho. Você matou bastante, velho. Viu? Eu acho que o Solb tenta subir no baú lá, velho. Sério? Aham. Eu acho que tem coisa ainda. Eu não vi ninguém abrindo, pelo menos. Eu não tô vendo mais ninguém, velho. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir subir, hein? Por quê? Tem a mesa lá ainda, velho. Lá em cima. Subi. Tô subindo, tô subindo. Aproveito que não tem ninguém lá no meio, velho. Ah, tem um cara indo agora, velho. Mas ele tá longe de chegar lá ainda. Sobe, velho. Consegui. Aí. Unbreaking, velho. Nossa, fala sério. Putz. Deixa eu ver. Ah, só tem os dois verdes. Eles estão juntos. Pode ir tranquilo, velho. Os caras tão longe. Deixa eu ver aqui, velho. Beleza. Tenho mais um olho. Eita. O cara caiu? O Professor Wolf. Só que eu tenho flecha, velho. Tô sem flecha, mano. Para de ficar bugando, rapaz. Deixa eu ver se eu quebro aqui pra cima, velho. Tentar sair lá por cima. Esses caras tão bem de boa aqui, velho. O que vocês tão fazendo? O que será que esses vacilos tão fazendo, velho? Eles tão brincando de casinha aqui, velho. Vamos? Ai, Capes Lock aqui. Cadê os caras, velho? Ah, tô vendo eles. É esses aí, meu. Duro que eu tô sem flecha. Tem um vacilo que tá jogando todas as flechas aqui, ó. Tô amigo. Os caras pegaram todas as flechas. Tá dois contra dois, né? Uhum. Tu não consegue jogar o olho lá, velho? Consigo. Olha os caras vindo aí, ó. Não tem nada pra lá. Passando, né? Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele tá vindo, será? Tá querendo ir, ó. Tá. Vai subir aqui, rapaz? Sobe. Ele tá com melancia na mão. Ele tá com arco agora. Errou. Acertou. Opa. Acertou. Será que ele vai vir aqui, velho? Se ele for, ele é louco, velho. Não tá tão forte assim pra ele. Ele tá indo, velho. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá subindo, tá subindo. Tô indo, tô indo. Ele tá com o olho, hein? Tá com o olho na mão. Aí, Mike, Mike, Mike. Cadê ele? Ah, não é você. Não é você que tá aqui em cima? Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Será que o parceiro vai matar? Morreu? Matou, matou, matou. Matou. O cara foi esperto, velho. Jogou uma TNT ali. Ó o outro vindo aí. Tô vendo. Eita, rapaz. Vem cá, vem cá, rapaz. Jogou o olho lá em cima. Tá vendo? Vem. Tô vendo, tô vendo. Joga o olho nele lá, velho. Ele tá olhando pro outro, velho. Mas então... Ele tá com o outro olho. Calma, ele tá com o outro olho. Vem cá. Vem, vem. Foi. Aproveita, velho. Levou dano, velho. Calma, calma. What? Eita, porra. Clica com os dois cliques, Mike. Vamos ao mesmo tempo. Aê. Uh. Ufa. Essa foi boa, hein, velho. Essa foi, hein. Você começou insano e eu terminei, velho. Que loucura, hein. É bem isso, né? Caraca. Então sempre só espero que tenham gostado, né? Hoje a gente se deu bem aí com as estratégias, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, todo mundo. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.